Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e hoje vou conversar com você a respeito do livro Água Funda, de Ruth Guimarães. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer um apanhado das características gerais da obra, elementos constitutivos de toda a narrativa. E no próximo vídeo a gente pega o enredo e aí eu faço análise, algumas coisinhas a mais, tá bom? Mas antes disso, a vinheta. Olá, olá, pessoal! Voltei! E agora sim a gente vai falar sobre Água Funda, de Dona Ruth Guimarães. Bom, antes da gente começar a falar sobre a obra de Ruth Guimarães, deixa eu fazer uma coisinha aqui, né? Que eu acho que é interessante pra vocês, né? Que é a recomendação de algumas obras. Bom, primeiro, o nosso trabalho de hoje vai se nortear por essa obra da Ruth Guimarães, né? Que é o Água Funda, tô usando aqui a edição da editora 34, né? Que é a editora atual, tá bom? Que a gente tem da obra da Ruth Guimarães, tá bom? Mas deixa eu fazer umas observações, né? A Ruth Guimarães escreveu mais de 50 obras. Então, eu vou recomendar duas aqui, né? Que eu acho que são interessantíssimas. A primeira aqui, que é uma reunião de contos negros, né? De Ruth Guimarães. Essa edição foi feita pela Faro Editorial, tá? Vou recomendar mais um aqui, que são os contos índios, né? De Dona Ruth Guimarães, também pela Faro Editorial, certo? Bom, sobre Dona Ruth Guimarães, nós temos, aliás, sobre mais especificamente Água Funda, né? Esse aqui que eu recomendo, né? Que é justamente Ruth Guimarães e o Pioneirismo de Água Funda, organização de Joaquim Maria Botelho e o Severino Antônio, tá bom? O Joaquim Maria, ele é um dos filhos de Ruth Guimarães. Uma outra obra pra você conhecer mais sobre Ruth Guimarães é essa aqui, Histórias da Casa Velha, Biografia e Legado de Ruth Guimarães, também escrita pelo Joaquim Maria Botelho e Júnior Botelho, que são dois dos filhos de Ruth Guimarães, tá bem? E Ruth Guimarães também, o dicionário de mitologia grega da Púltex, também foi feito por Ruth Guimarães. É que eu não tô com ele por aqui, né? Então, só vou citar. E esse aqui, ó, talvez a capacidade de boa escrita seja uma característica de ordem genética, né? Então, vou recomendar aqui também do filho de Ruth Guimarães, Joaquim Maria Botelho, Costelas de Heitor Batalha, certo? Então, esse aqui, pela Generali, tá? Perfeito? Então, feitas as devidas recomendações, vou falar um pouquinho sobre o Água Funda. Bom, vamos começar aqui compartilhando, né, a tela pra vocês. Deixa eu compartilhar primeiro, pra você poder ir acompanhando, né, a nossa, a nossa aula, o nosso bate-papo, né, como você preferir, tá bom? Então, primeiro, Água Funda, Água, Água é a metáfora da vida, certo? Metáfora de vida, metáfora de renovação, água tá associada também ao batismo, né, o batismo que nos aproxima a imagem de Deus. Água tem um destino, né, que é ir passando, é como aquele, o rio do Heráclito, né, aquela água que passa e nunca mais volta. Então, a água é tão passageira quanto a vida, a água é tão passageira quanto o destino do homem, né, e essa questão da água passageira como o destino do homem é um dos elementos que a gente vai encontrar, por exemplo, no romance Água Funda, que tem muita imagem d'água dentro dele, por exemplo, a fazenda chama-se Olhos d'Água, né, o nome da fazenda, né, é Olhos d'Água, há uma personagem que é a Gertrude, num certo momento, ela cai na água e dá aquela ideia de que ela caiu na água, é meio a ideia de purificação, né, lava os pecados, né, ou então despeja, né, alguma coisa negativa na água pra ter o retorno de algo positivo. Pra você ter uma ideia de como a água pode trazer essa positividade, o personagem Joca, do livro, ele também se sente muito tranquilo quando ele tem a sensação de estar sobre as águas, né, que ela traz essa tranquilidade. Há uma outra personagem que é a Curiango, né, Curiango, o livro, o narrador disse que ela tinha corpo com jeito de água, né, a água sai do corpo humano, né, por meio, por exemplo, das lágrimas. Então, aqui a gente pode associar a água funda como lágrimas, né, de profundidade também. Ou então, se a gente pensar no aspecto mais místico, os mais velhos diziam ali que a água que havia ali na região eram as lágrimas que a mãe d'água chorava, né. Eu me lembro até de um conto chamado Terceira Margem do Rio, do Queimarães Rosa, né, que a gente, a terceira margem do rio seria a profundeza, né, como aqui a água funda, né, a profundeza. Mas você pode também ter outras reflexões sobre o título Água Funda, né, que é só um princípio pra gente poder começar a conhecer a dona Ruth Guimarães. E eu vou mostrar pra vocês, inicialmente, um vídeo que vocês encontram no YouTube. Aqui eu tenho um fragmento bem curtinho do programa Todo Seu, né, que era comandado pelo Rony Vohm na TV Gazeta. E ele entrevistou a dona Ruth Guimarães. Então, aqui é só uma palhinha, depois você busca aí no YouTube e assista ao resto, que eu acho que vale muito a pena, né, assistir a essa entrevista completa de dona Ruth Guimarães. Agora, a senhora foi eleita artista cachoeirense preferida. Eu acho que isso é uma relação de amor com a cidade natal, né? É, eu sou conhecida de toda gente. Todo mundo me conhece, todo mundo parece que gosta de mim. Engraçado, é que eu fui professora há uns 30 anos e era brava, era brava. E não parece, né? Eu sou assim, quieta, sou calada e não brigo com aluno também, sabe? Mas aluno comigo não brinca. Eu fui chefe de sessão também e comigo o pessoal trabalhava. Coisa rara hoje em dia, viu? Pois é, porque eu não brinco em serviço. E realmente, ela não brinca em serviço. A obra do Norte Guimarães é de uma forte seriedade, no sentido de trabalho artístico, de trabalho literário. Bom, nascida em Cachoeira Paulista em 13 de junho de 1920, ela uma vez foi participada do Bienal Nestlé e ali ela se identificou como negra, escritora, mulher e caipira, e as minhas credenciais. São as credenciais dela, são, mas o Vulti Guimarães são muito mais do que esses ingredientes, apenas de uma mulher de vida muito forte. Ela foi jornalista, professora, tradutora, crítica literária, romancista, contista, pesquisadora, folclorista, teatróloga, dicionarista. Aos 10 anos ela começa a publicar alguns poemas em jornais locais ali, um jornal chamado A Região e outro jornal chamado A Notícia. E a estreia dela na literatura se dá com seus 26 anos. E ao mesmo tempo que ela dedicava o espaço da vida dela à literatura, ao trabalho literário, ela foi professora de língua portuguesa por 35 anos. não só de língua portuguesa, ela foi professora de francês, de grego, de folclore. Foi a primeira autora negra a conquistar notoriedade ainda em vida, e na verdade a publicar um primeiro romance pós-abolição. Ela publicou, como eu falei, mais de 50 obras. Era uma mulher que realmente tinha uma capacidade intelectual notável, e a ponto, evidentemente, de ela ser eleita a primeira, a primeira não, a única mulher negra com cadeira na Academia Paulista de Letras até 2022. E assim, ela cursou filosofia, letras clássicas, dramaturgia, crítica, estudou folclore, estudou estética, né? E a vida inteira, assim, ela tinha, quando ela tinha 88 anos, ela assumiu a Secretaria da Cultura de Cachoeira Paulista. Então, foi uma mulher, assim, que dedicou a sua vida ao seu engrandecimento intelectual, e mais ainda, ao nosso engrandecimento também. Foi discípula de Mário de Andrade. Vamos ver a Ruti Marans falando sobre Mário de Andrade, aqui, no nosso próximo slide, né? Ela fala sobre o grande Mário de Andrade. Eu estava no interior, e no interior eu vim para cá, para São Paulo, e daqui de São Paulo eu trabalhava com ele. Ele era muito inteligente, e ele tanto estava à vontade naquela linguagem trabalhada, apurada, como estava bem na linguagem comum, nessa linguagem de todos os dias. Ele se entregava no total, e mesmo escrevendo, e falando, e andando, e vivendo, ele estava sempre trabalhando na língua brasileira. Ele arranjava jeito de atender e de ensinar as coisas que a gente devia fazer. Então, o Mário era uma criatura que se fazia, e que fazia tudo o que era necessário fazer. Parecia que ele segurava na mão a nossa vida. O Mário de Andrade vai ser muito importante na vida de Ruth Guimarães, principalmente como incentivador nos estudos da Ruth Guimarães, na área do folclore, e a figura do diabo no imaginário popular. Agora eu tenho aqui um videozinho muito, muito querido, muito especial para mim. Aqui a gente tem o Joaquim. O Joaquim, ele... Deixa eu voltar. O Joaquim, ele é o... Como ele mesmo diz, ele é o quarto filho mais amado de Ruth Guimarães. Eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado na mesma turma que o Joaquim, e a partir dali, eu tive a felicidade de aprender bastante no convívio dele e com os demais colegas de turma também do nosso mestrado. E é um dos queridos amigos que eu conservo daquela época. E eu pedi para o Joaquim que ele fizesse um videozinho para conversar com, em especial, com os meus alunos e eu agora, evidentemente, com todos vocês que acabam assistindo aí os meus vídeos no YouTube. Vamos ver um pouquinho o Joaquim falando sobre a mãe Ruth Guimarães. Oi, Lu. Um abraço para você. É um prazer estar aqui falando da obra da Ruth Guimarães, minha mãe. E um abraço aí para todo mundo, todo o pessoal que está se preparando para a Fulvestre, né? Eu anotei aqui algumas coisas interessantes sobre a obra Água Funda. e a primeira coisa é que é uma rapzódia sertaneja. Foi assim que o António Cândido definiu esse livro, né? Porque a rapzódia é uma composição musical de termos populares. E isso nos leva à musicalidade que existe na escrita de Ruth Guimarães, né? Além disso, foi uma obra pioneira em vários aspectos. Primeiro, mostra o papel da mulher independente. Isso muito antes de José Lins do Veigo, de Graciliano Ramos. Em segundo lugar, a transição para o mítico. Ou seja, essa base folclórica, mais ou menos como o Mário de Andrade fez em Mancuraíma, e que, de certa forma, também antecipa o realismo mágico na literatura brasileira, né? E mais, o registro da identidade brasílica do Caipira Paulista, do Caipira Mineiro, na esteira do Valdomiro Silveira, que é considerado o pioneiro do regionalismo na literatura, e sobre quem a Ruth Guimarães escreveu, em 1974, um livro A Quatro Mãos com o Bernardo Ellis, da Academia Brasileira de Letras, e a Madeira de Queiroz. Uma curiosidade, o Caipira acredita em Praga, e a mamãe, que não era católica praticante, acreditava em Praga. Isso está no livro, e tem passagens muito curiosas. Eu desejo que vocês tenham muito sucesso no exame a que vocês estão concorrendo, e que contribua para tornar e manter viva a obra de Ruth Guimarães. Abração a todos. Eu queria agradecer mais uma vez por sua participação com esse vídeo que é bastante elucidativo, com algumas características que são essenciais para a obra de Ruth Guimarães. Bom, Ruth Guimarães, tem umas frases que são ótimas dela, tem uma que ela fala assim, eu conto a história da roça, de gente da roça, do Caipira. Água Funda é um romance caipira, ele é um romance sobre a identidade da vida caipira, em especial de um espaço que é o espaço do Vale do Paraíba. Tem uma outra coisa que a Ruth Guimarães fala, que é assim, eu conto histórias para quem nada exige e para quem nada tem, para aqueles que conheçam os ingênuos, os pobres, os ignários, sem erudição nem filosofias. Essa é a única humanidade disponível para mim. Então, é interessante, porque você lendo a obra de Ruth Guimarães você percebe que há uma simplicidade que é enriquecedora em relação não só à composição da obra como um todo, mas em relação também na receptividade do leitor. Ruth Guimarães faleceu em 21 de maio de 2014. Hoje, nós estamos, eu estou fazendo esse vídeo aqui em 14 de setembro de 2024. Então, há 10 anos nós perdíamos a Ruth Guimarães, mas o legado dela se mantém vivo e se manterá por décadas e décadas e séculos e séculos. Uma escritora genial é que o Guimarães Sosa dizia assim, que a Ruth Guimarães escrevia como uma fada e é muito curioso que ela realmente escreve como uma fada. Bom, vamos falar sobre a obra, no caso, Água Funda, um romance de temática evidentemente regionalista, que é um tipo de regionalismo que a gente classifica como regionalismo universal, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco melhor a respeito disso. Mas, em especial, é uma obra que tem como elemento básico a cultura popular, de um certo espaço brasileiro, mas é a cultura popular e os costumes desse homem do campo, desse homem da roça. Então, por exemplo, há uma passagem que chega um homem que vai ser o novo proprietário e ele vai comer de colher junto com os outros empregados da companhia. Então, assim, você tem bem essa ideia, é a maneira como eles falam, a maneira como eles pensam, os medos, a cultura, de uma certa forma até um romance meio que de costumes, mas os costumes caipiras. E a Ruth Camarins vai, na verdade, interpretando essa cultura do homem caipira, da mulher caipira, a vivência dessas pessoas muitas vezes menos favorecidas, que são os excluídos, esses sujeitos rurais meio que excluídos da sociedade. Só que ela vai fazendo isso para a gente numa narrativa que é o Água Funda, uma narrativa bastante fragmentada. O Água Funda foi publicado em 1946, mesmo ano do Sagarana, do Guimarães Sosa, por exemplo. E nessa época o Graciliano Ramos chega a dizer que a grande surpresa do ano de 1946, a grande surpresa literária, aliás, de 1946 foi justamente o Água Funda. E nesse sentido, a gente pensar que é uma obra de aspecto regional, aqui o regionalismo Caipira, o regionalismo interiorano, meio região norte de São Paulo, sul mineiro, pontinha do Rio de Janeiro lá em cima, o finhãozinho do Espírito Santo. Então, esse quadradinho ali, a gente pode pensar que, embora ele seja uma obra de um regionalismo específico, que é essa vida do Caipira, vale paraibano, é um livro que, de uma certa maneira, se aproxima muito de clássicos da literatura brasileira que também tem esse aspecto mais regional, é o caso do Guimarães Rosa, com o próprio Sagarana que eu acabei de citar, ou então ainda com o Grande Sertão de Vedas do Guimarães, ou ainda com o Meu Tio e ao Arete do Guimarães Rosa, e até com o Macunaíma, por causa do folclore que permeia todo o Água Funda. Na verdade, assim, embora a gente possa aproximar a Rote Guimarães desses autores que eu acabei de citar, o Guimarães e o Bário, ela não seguiu nenhum modismo da época. Isso ela realmente não seguiu. O próprio Antônio Cândido fala isso, ela não segue os modismos do regionalismo que está em evidência nessa época. Qual é o regionalismo que está em evidência nessa época? Aquele regionalismo do modernismo segunda geração, que alguns chamam de neorrealismo, neonaturalismo, mas ela foge um pouco daquele padrão de uma Raquel de Queiroz, de um Jorge Amado, de um Graciliano Ramos, ela foge bem dessa perspectiva. Mas se aproxima muito, por exemplo, do Grande Sertão Veredas. Você quer ver uma observação? No Grande Sertão Veredas a gente tem o Riobaldo conversando com um passante. E o curioso é que o Riobaldo conversa com o passante, ele conta a história da vida dele para esse passante que não abre a boca. Quer dizer, ele abre a boca, ele faz perguntas, mas as perguntas não estão escritas no texto. Então você vai subentendendo as perguntas desse passante. A mesma coisa se dá num conto do Guimarães Sosa, que é Meu Tio e a URT, em que ele também, são duas pessoas conversando, só que você só lê a fala de um monólogo-diálogo. E logo afunda você tem a mesma coisa. Você tem um narrador ou narradora, a gente já vai discutir isso, que está conversando com um passante, contando a história ali da Fazenda Olhos d'Água, de quando era fazenda, de quando foi comprada pela companhia, depois quando virou usina. e vai contando toda essa história para o moço, que ele trata a pessoa como moço, só que a gente não lê a fala do moço, a gente deduz a fala do moço pela fala do narrador. Isso já é bastante inovador na obra de Ruth Guimarães. Outro elemento que é bastante inovador é essa linguagem popular. É uma narrativa de uma linguagem popular, porque ela é uma narrativa oralizada. é um narrador que está conversando com o moço, está oralizando o que aconteceu ali em Olhos d'Água. E, inclusive, por causa de ser uma obra de oralidade, de uma pessoa apontando causos para outra, é que faltam alguns detalhes. O Antônio Cândido chega a fazer uma crítica dizendo que o livro deixa vago o destino de algumas personagens, deixa de meio de lado algumas situações, mas é bem típico da oralidade. Eu vejo dessa maneira. Quando a gente está conversando, contando história para alguém, a gente começa a contar a história e a gente vai perdendo os detalhes. E, de repente, conta um outro pedaço, depois conta um outro, esquece o que estava contando antes, nem termina às vezes. Então, assim, isso é típico de oralidade. Assim como também é típico de oralidade, as frases curtas. Pode reparar. Quando a gente fala, a gente usa predominantemente períodos compostos por coordenação. o emprego de períodos compostos por coordenação, a gente chama de paratáxi. E na Rúdia Guimarães eu tenho muita paratáxi. E é por quê? Porque também é o típico discurso da oralidade. Quando você está batendo papo, você não vai ficar construindo uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, infinitiva e inferno. Você vai construindo por períodos normalmente coordenados. Isso é paratáxi. O léxico caipira mas não é um léxico caipira deturpado nem hiperbolizado. Sabe? Que nem a gente tem mania. A gente acha que o povo do interior fala porta, porque porteira não é bem assim. Tem gente, tem pessoal que fala, tem pessoal que não fala. Então a Rúdia Guimarães ela vai nesse léxico caipira mas dando mais naturalidade. Ela não força a barra da maneira como o caipira fala, das expressões que o caipira usa. Ela não vai forçando a barra. Mas assim, ela também não coloca só a linguagem do caipira. Ela também coloca, por exemplo, vocabulário indígena, as expressões dos matutos como eu coloquei aí pra vocês. Muitos provérbios. Aliás, o livro tem um monte de provérbios. Eu cheguei a retirar do livro todos os provérbios que estão presentes na obra. Então tem muitos provérbios. Tem muita lenda, tem muita superstição. e às vezes as crenças, as lendas, as superstições, elas justificam os acontecimentos do livro. É a voz do homem, do campo, seja no sentido de vocabulário, seja no sentido de cultura, seja no sentido de crendice, ou crenças, que a gente tem que levar um pouco mais a sério, porque crendice tem um certo tom pejorativo e aqui a gente não tem esse aspecto pejorativo em relação às crenças do homem no campo. E a linguagem, a linguagem é muito forte. Olha só, aqui a gente tem um exemplo. Messê não tem medo, sou Inácio, de andar por essas furnas assombradas de beira-rio? Nho não. Ó, que um dia Messê topa alguma pela frente. Então veja, Messê, sou Inácio. Nho não, Nho não, é engraçado, Nenho, não, ó que, ou então aqui embaixo, e começaram a acontecer coisas, amó que, um espírito mal andava solto por aí, crendice, ó, amó que, esse amó que, de modo que, amó que, amó que tem de monte no livro, água funda. Isso aqui é a fala viva das personagens, é a fala viva das personagens. E mais uma coisa, para o discurso entre o narrador ou narradora e o moço parecer um discurso de conversa, muitas vezes os verbos aparecem ali realmente no imperativo. Aquela coisa, olha seu moço, olha, deu uma ordem já. Agora, a Ruth Guimarães, ela não vai desobedecer as regras gramaticais. Curioso. Então, por exemplo, às vezes, nas falas das personagens, você tem essa desobediência a regras gramaticais, às vezes também na fala do narrador, você tem essa desobediência, mas ela mescla a obediência às regras da norma culta com a linguagem popular cultica. Isso ela faz muito bem feito. Aqui, eu coloquei para vocês, esqueci só de reduzir, eu estou aparecendo bem em cima, o autógrafo do Guimarães Rosa, a Ruth Guimarães, parenta minha, porque os dois são Guimarães, e uma das pessoas mais simpáticas que já encontrei na vida e que escreve como uma fada escreveria com grato apreço e amizade do Guimarães Rosa. Então, assim, a Guimarães Rosa tinha muito apreço realmente pela Ruth Guimarães. Aqui mais algumas expressões populares. Vai dar com os burros na água outra vez. É um descabeçado. Nunca fez coisa que prestasse. Vai dar com os burros na água. Isso é muito coloquial. Ou, Maria Bibiana é que nem água parada, em sóça mole. A mim não me cheira nem me fede. Mulher mole, aquel. Vá a gente saber porque, de repente, o povo vira a simpatia que tem como o vento vira os cataventos. Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente pode observar aqui. Olha, ela nem me cheira, não cheira nem fede. Isso é uma expressão popular que a gente conhece bastante. E repara como o povo vira a simpatia que tem como o vento vira os cataventos. Olha só. Tem muito V aqui. V. V. Cata. V. Isso a gente chama de aliteração. Repetição do som da mesma consoante, a aliteração que está aqui bem forte nesse fragmento. Tem outras passagens. Eu tenho mais algumas aqui reunidas. Por exemplo, não se incomode, não dona, me deixe. Isso é bem interessante. mas eu estava com medo de letirar, moça. Eu estava com medo de letirar. É a fala viva realmente das personagens. E além dessa fala viva das personagens, a gente vai ter no Água Funda uma reunião de causos. É o tal do contador de causos. Uma reunião de falatórios e fofocas. O povo fala demais. E essa ideia da prosa fiada. Antônio Cândido também fala isso, que é uma prosa fiada. É uma transmissão de relatos, de contos, de causos, num ritmo de fala, num ritmo de bate-papo, numa longa conversa com um interlocutor desse narrador ou narradora que aparece no livro como moço. Tudo bem? E o que eu disse, as falas do moço são sempre subentendidas. Então, olha aqui embaixo. Mas contar a festa pra quê, moço? Toda a gente está suando de saber como são as festas de São João por aqui. É o narrador ou narradora falando com o moço. Então, o que você deduz aqui? Provavelmente o que o moço perguntou. Mas conta como foi a festa de São João. E aí o narrador fala, mas conta a festa pra quê, moço? Todo mundo sabe como é. Então, a fala ou a pergunta ou o pedido do moço a gente subentende pela fala do narrador. E aí a gente tem ao longo do livro vários tipos de relatão. Alguns supondo a verdade. Os antigos dizem que foi a praga. É ver que foi. Pois aquilo não era coisa que se fizesse pra um cristão. Então, aí eu tenho uma suposição de verdade. Um discurso transmitindo uma possibilidade de confiança. Não é mentira. Não é mentira. É pra você acreditar. Está aí seu Pedro Gomes viva e são de prova. Então, eu tenho testemunha do fato. Então, porque eu tô contando você pode confiar que é verdade. Ou então, às vezes despertando dúvida. Dizem que essa casa é assombrada por causa do terreirão onde os negros morriam debaixo do açoite. Muitos não acreditam. São abusantes. Pode ser e pode não ser. Olha a dúvida. Pode ser e pode não ser. Ou então, um relato que não se compromete com nada. E até disseram que a Mucama que veio com assim tinha tido um filho dele. Deus não me castigue se não é verdade que eu não vi. Soube por boca do povo. Então, eu não me comprometo com isso. Soube por boca do povo. Aliás, como fala quando eu acabei de dizer eu já vou te mostrar o falatório do povo. Agora, o Água Funda é uma narrativa de memórias. Eu tô bem na frente da fotografia da Ruth Guimarães. Que beleza. Deixa eu descartar isso aqui. Deixa eu fazer uma coisinha. Vamos lá, Mucama. Eu acho colocado na Ruth Guimarães aquele lugar que ela merece. Não é que ela continue a ficar aparecendo na frente dela. Pronto. É uma narrativa de memórias. São as memórias desse narrador ou dessa narradora. Mas não só dele. São as memórias do povo. São as memórias do local. São as memórias da fazenda. São as memórias até dos fantasmas. Que estão ali sendo relatadas. E como é uma narrativa de memórias o salto no tempo é pertinente. A nossa memória ela não é cronologicamente linear. A nossa memória ela se norteia pela lembrança do que nos é mais importante. Então a gente lembra às vezes muito bem o que a gente comeu ontem mas não lembra o que comeu antes de ontem. A gente lembra muito bem um fato que aconteceu há 10 anos porque foi significativo na nossa vida mas não lembra o que aconteceu a questão de 15 dias. Então a nossa memória é muito seletiva. primeiro na importância dos fatos na importância dos acontecimentos. Então por isso que você tem esses saltos temporais e às vezes algumas elipses algumas coisas que são ocultadas. Porque sabe aquele detalhe é tão inexpressivo que passa adiante e o narrador continua a contar a história sem se preocupar em detalhes. Então por isso que a composição ela é mais fragmentada. Como aqui é uma colcha de retalhos ou um grande quebra-cabeças em que você acaba montando algumas cenas. Então por exemplo na primeira parte do livro o livro não é dividido em duas partes mas a gente tem duas partes daquilo que o narrador está contando. E na primeira parte ele conta a história da senha Carolina e aí você não sabe o que aconteceu com a senha Carolina. Você só vai ficar sabendo o que aconteceu com a senha Carolina quando você estiver lá quase no final da narrativa do que seria a segunda parte do livro que conta a história do Joca na história central hoje em torno do Joca. Então assim realmente as coisas vão se encaixando ele começa a contar alguma coisa que mais pra frente ele completa ou às vezes não às vezes passa batido. A Rapsódia Caipira o Joaquim já falou dessa ideia de Rapsódia e o flashback como eu acabei de comentar a questão da memória a questão da lembrança tudo isso vai se alterando conforme a necessidade do próprio narrador ou da narradora. É o cotidiano do homem caipira então a gente continua aqui repetindo que os elementos do dia a dia então é oralidade são os causos são as histórias de fantasmas é a chegada de alguém é a novidade olha chegou alguém aqui na cidade nossa quem é quem é o povo falando a religiosidade do homem interior orando a gente tem a gente tem um sincretismo religioso no livro porque a gente tem a religiosidade pensando no catolicismo você tem a religiosidade pensando também por exemplo você tem o espiritismo presente você vai ter a benzedeira você vai ter as simpatias você tem um pouquinho de tudo quer dizer é aquela mescla do homem brasileiro o nosso país é um país multirracial pluricultural e multireligioso também então isso também aparece aqui há um certo exotismo sim com certeza a própria paisagem nos acontecimentos a cultura indígena já falei da linguagem a cultura indígena vai aparecer você tem um personagem que é o Inácio Bugri e o Bugri é um caboclo então ele vai trazer para a gente essa figuração indígena ainda ali presente e descrições detalhadas os detalhes são descrições com fidelidade se você pegar um papel e desenhar você consegue ver exatamente a paisagem que ela estava querendo que nós víssemos por meio da leitura e não é só uma descrição detalhada porque tem os elementos caracterizadores que fazem você criar mentalmente exatamente aquela imagem não só por isso mas é também uma descrição muito rica de poeticidade Ruth Guimarães tem uma linguagem extremamente poética a gente vai ver depois algumas passagens assim alguns temas que a gente tem no livro Água Foda a questão da desonra a Carolina ela não vai voltar para Olhos d'Água porque ela se sente uma mulher desonrada por quê? você vai ter que assistir o próximo vídeo para descobrir as desgraças nós temos dois momentos de pragas no livro uma praga que supostamente foi colocada pela escravizada Joana dos Anjos aliás chama-se Joana dos Anjos então não deveria colocar rogar praga em ninguém e depois tem uma outra praga do recrutador que estava chamando o pessoal para abrir uma estrada no sertão que era mó furada e também vai rogar praga isso tudo vai ficar detalhado mais daqui a pouquinho e essas pragas trazem uma série de desgraças no livro você tem uma sequência de mortes você tem a cana que a natureza não vai deixar mais na secana com a mesma qualidade você vai ter os bichinhos que vão morrer você tem uma série de desgraças isso quando estou falando da morte de personagens que acontecem também acontecem em várias mortes as mulheres independentes se a Carolina é uma mulher independente sim ela fica ela fica viúva ela administra a fazenda por muito tempo sozinha ela é uma mulher independente a Curiango é uma mulher independente mas também eu tenho as mulheres que são dependentes que nem a gente acabou de ler o texto da Bebiana que era uma mulher sem sal é aquela mulher que é submissa figura masculina os casamentos por conveniência por exemplo Gertrudes a filha que você tem a Carolina ela se apaixona pelo filho do capataz da fazenda da mãe e esse casamento não é um casamento conveniente porque é uma pessoa de uma classe social elevada casando-se com uma pessoa de uma classe social menos elevada esse casamento não é por conveniência então assim a Carolina ela acha que esse casamento tem que ser por conveniência só que depois ela mesma entra pelo cano nessa perspectiva dela fidelidade conjugal é o caso por exemplo da Cecília no livro que casa-se com Antônio Olímpia Cecília trai o marido assim a fidelidade nem sempre é é é mantida por casais que aparentemente são felizes e os casamentos são moldiçoados digamos que o próprio casamento da senhora Carolina depois com o moço o filho o filho do dono da fazenda do limoeiro esse casamento também vai ser amaldiçoado e o próprio casamento da senhora Carolina com o senhor o primeiro casamento dela já foi amaldiçoado porque apareceu lá um beija-flor de papo branco e cantou no dia ou na véspera do casamento e isso já amaldiçoou o casamento então são alguns temas deixa eu acrescentar um que eu sei que não vai estar lá pra frente porque eu acabei eu ia colocar eu acabei esquecendo de colocar né ia digitar depois eu digito e aí sabe depois na verdade não existe é a a discriminação tá existem muitas discriminações no livro eu vou citar só uma agora que é por exemplo quando o Joca ele é internado no hospital e a curiã não vai visitar o Joca ela chega até muito cedo pra visitar o Joca e tudo e ela não tem nem horário pra visitas e aí começam a chegar várias pessoas e as pessoas assim muito bem vestidas né muito elegantes muito chiques elas são muito bem tratadas e a curiã não tá lá com seu vestidinho de chita sabe com a sua pargatinha velha ela é discriminada sim o atendimento é diferente porque ela não tem uma roupa uma indumentária rica né bom mais alguns temas aqui opressão de classe são tanto os escravizados quanto os trabalhadores depois da usina vão sofrer a opressão de classe né preconceitos né preconceitos de gênero de etnia por exemplo de etnia o o o Inácio Burg né ele sofre um um certo preconceito por causa dele ser essa figura do caboclo e tem um alemão também é porque assim a Carolina ela vai contratar um alemão como capataz e aí depois ela vem o moço lá do limoeiro e ela vai colocar o moço do limoeiro no lugar desse capataz alemão e ela fala pro capataz alemão é os homens aqui não gostam de obedecer estrangeiro tá bom preconceito também aqui a gente pode acrescentar de gênero né por exemplo uma mulher mais velha não pode ter um relacionamento com um homem mais novo né e o que vai acontecer com a senhora a Carolina e o moço filho do dono da fazenda do limoeiro esse moço não tem nome tá é sempre assim é o filho do dono da fazenda do limoeiro tá então assim é um preconceito de gênero porque uma mulher mais velha não pode se envolver com um homem mais novo mas um homem mais velho pode se envolver com uma mulher mais nova né então é um preconceito né um outro preconceito é a questão da posição social mesmo né a Gertrude se apaixonar pelo filho do capataz não pode mas assim a Carolina se apaixonar pelo filho do dono da fazenda do moeiro pode né bom outros preconceitos por exemplo a Mariana é uma personagem que o pessoal fala que ela é uma mulher de vida fácil né é uma mulher de vida fácil hoje é uma mulher que de uma certa forma acaba se valendo a prostituição pra sobreviver e eu não sei quem foi que falou que isso é vida fácil mas tudo bem né um outro preconceito por exemplo da Curiango né que também aí é uma questão de gênero Curiango é uma mulher bonita ela vale porque ela é mulher bonita e sensual só né então também aí é um estereótipo né ok é um outro preconceito ainda de gênero com relação a figura feminina ser solteira ou ser separada era muito mal visto por isso que a Carolina não se separa do senhor que a atrai né uma coisa interessante o senhor que era marido da senhora Carolina podia atrair a mulher né mas não estou defendendo traição não é isso mas a Cecília não poderia ter traído o Antônio Olímpio depois eu acho que traição não tem vínculo com gênero eu sempre falo isso para os meus alunos traição tem vínculo com caráter né gente de mau caráter trai tá legal ok essas pessoas traem né e então não tem vínculo mau caráter tem homem mau caráter tem mulher mau caráter né e assim vai tá bom e assim tem até algumas coisas que eles falam tem uma passagem né que o marido não mexe nisso isso não é coisa de mulher não tem coisas que não são de mulher então há muito machismo né discussão do machismo né e do autoritarismo masculino evidentemente né são situações que a população muitas vezes vê como natural é natural que o homem seja machista é natural que o homem seja autoritário e a mulher seja obediente e passiva né então são alguns elementos a loucura um outro tema do livro a gente vai ter dois personagens principais que acabam enlouquecendo uma é a senhora Carolina e a outra personagem que sofre de loucura é o Joca a senhora Carolina e Joca viram andarilhos né muito a questão do jogo sabe jogo a dinheiro né o truco a dinheiro que leva a discussão a briga né as festas religiosas em especial a festa de São João vai estar ali presente mas a Páscoa a Quaresma a importância da Quaresma também tá aquela coisa bem mineira essa minera Minas é uma região um estado brasileiro que eu vejo assim muito religioso muito centrado né nessas festas populares nessa fé não é só Minas a gente tá falando de Minas aqui né então a gente tem esse processo bem respeitoso com relação à Quaresma e que é uma coisa que a gente tem em Minas até hoje aqui em São Paulo não tem tanto mas Minas tem bastante bom a escravização a gente tem a figura dos escravizados lá ainda e os misticismos né tem um monte de misticismo depois eu vou te contar alguns desses misticismos tá bom folclórico como eu acabei de falar a festa junina a Páscoa também né a Páscoa é uma festa religiosa na verdade e a figura da Mãe de Ouro que daqui a pouquinho eu comento com você o que é essa figura da Mãe de Ouro tá bom pragas feitiços mistérios lendas assombrações visões superstições tá tudo isso tem no livro e o fatalismo né ok o fatalismo também tá bem presente mas olha essa passagem aqui que frio sentiu é a morte passe morte que estou bem forte né ou então é a alma de Maria Carolina que Deus guarde que veio a tomar conta do que foi dela quem havia de dizer que a dona deste fazendão ia acabar como acabou pobre e sozinha numa casa que a companhia ali cedeu por esmol olha só interessante que frio sentiu esse sentiu aqui né ele tá conversando vamos lembrar né ele tá conversando com quem ele tá conversando com o moço então aqui tá perguntando pro moço ó moço você sentiu o frio é a morte a alma olha lá olha a assombração a alma de Maria Carolina que tá por ali que acabou pobre sozinha né quem diria que ele ia acabar pobre sozinha é o destino esse é o fatalismo o destino se cumpriu né e ela acabou pobre e sozinha dona Maria Carolina tá bom o retorno das pragas lançadas né a questão da praga né que eu já comentei uma lançada pela Joana dos Anjos né e a outra lançada pelo recrutador de trabalhadores pra estrada do sertão né que era uma grande furada porque o pessoal ia lá em regime de escravização mesmo né eram trabalhadores livres mas o regime era de escravização ainda tá e a figura da Mãe de Ouro a Mãe de Ouro ela é uma figura eu tô aqui aparecendo eu vou diminuir e vou 500 cartas ok e vou consertar porque eu sei que onde eu tô aparecendo bem no meio do pronto essa aqui é uma imagem da Mãe de Ouro né normalmente a Mãe de Ouro ela é uma figura reluzente com olhos e cabelos de ouro né o que imetam a luz na verdade a Mãe de Ouro ela indica a tria dos tesouros mas ela também indica a tria das desgraças né existem algumas versões do mito da Mãe de Ouro eu vou pegar aqui ó desculpa meu livro caiu pessoal já volto para recuperar o livro atenção eu vou pegar aqui para ler com vocês rapidamente o mito da Mãe de Ouro na versão de Ruth Guimarães tá é vamos ler comigo bem rapidinho tá eu só não coloquei aqui para vocês mas você acompanha comigo aí a leitura né havia em Rosário no montante do rio Cuiabá um rico senhor de escravos de modos rudes e coração cruel ocupava-se da mineração de ouro e seus escravos geralmente tinham de lhe trazer alguma quantidade do precioso metal sem o que eram levados para o tronco e ver gastados tinha ele um escravo já velho a quem chamavam pai Antônio andava o negro num banzo que dava dó abisbaixo resmungando pois não lhe saia na bateia uma só pepita de ouro e mais dia menos dia lá iria ele para o cachê certo dia em vez de trabalhar deu-lhe tamanho desespero que saiu andando à toa pelo mato sentou-se no chão cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar chorava e chorava sem saber o que fazer quando descobriu o rosto viu diante dele com uma linda cabeleira cor de fogo uma formosa mulher porque está assim triste pai Antônio sem se admirar o negro contou-lhe sua desventura e ela não chore mais vá comprar uma fita azul uma fita vermelha uma fita amarela e um espelho sim sinhazinha saiu o preto do mato as carreiras foi à loja comprou o espelho e as fitas mais bonitas que achou e voltou a encontrar a mulher dos cabelos de fogo então ela foi diante dele parou num lugar do rio e ali foi esmaicendo até que sumiu a última coisa que ele viu foram os cabelos de fogo onde ela amarrara as fitas uma voz disse lá da água não conte a ninguém o que aconteceu pai Antônio correu tomou a baté e começou a trabalhar cada vez que peneirava o cascário encontrava muito ouro contente da vida foi levar o achado ao patrão em vez de se satisfazer o malvado do patrão queria que o negro contasse onde tinha achado o ouro lá dei do rio mesmo senhorzinho mas em que altura não me lembro mais foi amarrado ao tronco maltratado assim que o soltaram correu ao mato sentou-se no chão no mesmo lugar onde estivera e chamou a mãe de ouro se a gente não leva ouro apanha levei o ouro e quase me mataram de pancada agora o patrão quer que eu ponte o lugar onde está o ouro pode contar disse a mulher pai Antônio indicou ao patrão o lugar com mais vinte e dois escravos ele foi para lá cavaram cavaram já tinham feito um buracão quando deram com um grande pedaço de ouro por mais que cavassem não lhe viam um fim ele se enfiava para baixo da terra como um tronco de árvore no segundo dia foi a mesma coisa cavaram durante horas todos os homens e aquele ouro sem fim se afundando para baixo sempre sem que nunca se pudesse encontrar-lhe a base no terceiro dia o negro Antônio foi à floresta pois viu por entre as abertas do mato o vulto da mãe de ouro com seu cabelo reluzente e pareceu-lhe que ela o chamava mal chegou junto dela ouviu o que ela dizia saia de lá amanhã antes do meio dia no terceiro dia o patrão estava possesso o escravo que parava um instante para cuspir nas mãos levava chicotadas nas costas vamos gritava vamos depressa com isso vamos depressa parecia tão maligno tão espantoso que os escravos curvados sentiam medo atroz quando o sol ia alto pai Antônio pediu para sair um pouco estou doente patrão pai mas venha logo pai Antônio se afastou de prensa o sol subiu no céu na hora em que a sombra ficou bem em volta dos pés no chão um barulho estrondou na floresta desabaram as paredes do buraco o patrão e os escravos foram soterrados e morreram ótimo essa é uma versão da lenda da mãe de ouro que é uma lenda que surgiu justamente na época da mineração século XVII por volta do ciclo do ouro então a mãe de ouro é uma personagem do folclore brasileiro segundo o reza a lenda ela é a guardiã dos tesouros da terra das montanhas dos tesouros dos rios e onde ela está tem sempre ouro normalmente ela é vista à noite e quando alguém se aproxima dela ela desaparece segundo a lenda a ela seria atribuída a descoberta de muitas minas na região de Minas Gerais em especial mas veja bem o que a gente tem aqui é o mito da mãe de ouro citado no Água Funda olha só no começo Vicente pensou que era resto bebedeira mas o homem o Joca estava ação do Luiz e repetia eu vi eu olhei bem com estes olhos que a terra de comer vi por tudo quanto é mais sagrado a mãe de ouro que jeito ela é é alta com jeito de santa vestida de amarelo e com os olhos fuzilando tem uma coisa na mão que coisa não sei parece uma vela mas é mais larga em cima deixa eu fazer uma observação aqui note aqui eu vi com estes olhos que a terra há de comer está vendo expressão popular e é o Joca o Joca contando para o Vicente que ele viu a mãe de ouro este Joca é engraçado o livro ao fundo até me permite dizer que há uma certa intertextualidade com a tragédia grega porque o Joca é o herói trágico aquele herói trágico das tragédias gregas que desobedece as ordens e acaba sendo castigado porque desobedece as ordens o Joca vai ser castigado porque ele zomba do mito da mãe da mãe de ouro olha só aqui vamos continuar com a mãe de ouro onde mora a mãe de ouro mora no fundo da terra onde ela está o ouro brota do chão que nem mato o fundo do rio onde se açoita é dourado e brilhante que é ver um céu a areia se estrela em escamas do ouro quando vai mudar de lugar vira uma bola de ouro tão bonita que parece fogo riscando o céu a gente enxerga um minuto só aquilo avermelhado no ar depois some eu já vi vi com estes olhos que a terra de comer a mãe de ouro se mudando de olhos d'água tudo bem então aqui também a perspectiva do que a gente chama de realismo fantástico ou realismo mágico eu vou de novo peraí pra próxima eu já ajeito aqui na verdade eu já tinha feito isso eu já tinha colocado mas eu acho que não salvei pra não ficar na minha cabeça em cima da dona o realismo fantástico ou o realismo mágico ele ganha muita força na década de 1960 o Agua Funda de 1946 e ele ganha muita força na América Latina com a obra do Gabriel Garcia Marques do Julio Cortázar e assim é o sobrenatural resumindo muito o que é esse realismo fantástico o realismo mágico é o sobrenatural que explica a realidade é aquele momento de hesitação entre o real e o mágico e esse mágico acaba explicando o que seria supostamente real e a gente tem muito de realismo fantástico no Agua Funda fiquem atentos tem gente por aí falando que não tem realismo fantástico no Agua Funda é gente que não sabe o que é realismo fantástico tem sim tá bom então por exemplo quer ver alguns elementos místicos que a gente tem assim a Carolina ela tem um sonho ruim e a sonha tem um pesadelo na verdade o livro fala que é um sonho ruim e o sonho ruim é pesadelo e aí ela pede pro marido assim olha não sai pra não sai hoje a cavalo e ele fala o que o sonho ruim dá o contrário e ele vai sair a cavalo e acaba caindo o cavalo que é o pescoço e morre tá então aí já é uma premonição da morte do marido só que a população disse que não não tem nada a ver com a premonição foi o desejo de Deus né pro narrador ou o marido assim o senhor né no caso ele morreu porque ele caiu do cavalo que o cavalo tinha passarinhado né que é um neologismo o cavalo passarinhou se assustou né e derrubou o cara e ele morreu e aí existia uma outra possibilidade de justificar o porquê que o senhor acabou morrendo que seria uma praga a praga da Joana dos Anjos por quê? quando sim a Carolina contrata a Joana dos Anjos ela não contrata o marido da Joana dos Anjos e a Joana dos Anjos queria que o marido fosse pra fazenda junto com ela e aí dizem que a Joana dos Anjos roubou uma praga e se a Joana dos Anjos fica sem o marido assim a Carolina também fica né mas aí o povo que curta né então assim a praga né é um dos elementos místicos a praga já é citada no primeiro capítulo e vai ser explicada no nono capítulo na verdade e vai prendendo o leitor tem uma frase interessante né que ele fala que praga metade cai metade volta né e a praga é a explicação para os acontecimentos inexplicáveis a questão tem lógica né muitas vezes foi o quê? foi a praga né e é interessante essa perspectiva de misticismo porque a gente tem vários misticismos eu selecionei alguns aqui por exemplo o Joca sente no corpo né quando a tempestade vai se aproximar na verdade assim a tempestade se aproxima e a mãe de ouro se aproxima também ele sente isso no corpo tá segundo um outro misticismo né pra algumas pessoas a ruindade da senha Carolina é que chamou desgraça né um outro elemento bastante místico bastante simbólico né são as fases da lua que alteram muita coisa altera o mar altera a plantação a natureza a visão dos desgraças o livro fala muito da natureza que vai a visão dos desgraças então por exemplo quando o filho do da fazenda do dono da fazenda do limoiro chega tem uma ventania muito grande a ventania tá indicando ó coisa boa não vem né outras coisas por exemplo resguardo na clareza você tem que resguardar você tem que cobrir os espelhos né você não pode ficar fazendo algazarrar na sexta-feira né tudo isso atrai coisa ruim né um outro misticismo por exemplo pra picada de cobra como é que você se escapa né de picada de cobra você tem que arrancar o coração da cobra e comer o coração da cobra na hora a gente aqui em São Paulo não vai conseguir fazer isso não né alguns outros misticismos aqui né o Acuriango teria colocado um mau olhado no Joca e aí o Joca vai se benzer com a dona Mariquinha Machado né o cachorrinho o Biguá e o filho do narrador né o Tonho que quando vem o filho do dono da fazenda do limoiro presentem que o cara não é boa gente né então o menino foge de medo o cachorro começa a latir latir, 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 latir né é muito curioso tá bom e assim vai né fora as simpatias né que também tá nessa linha dos misticismos né então por exemplo o Bugri o Inácio Bugri ele sempre carregava o afumo né a tosse do seu Jovino também né aí vem aquela coisa de fazer o charlope disso, daquilo, daquilo né e fazer simpatia pra tosse dele passar dizem que o Bugri tinha o corpo fechado né então tem a oração lá de São Jorge também que vai ser feita pro Joca pra proteger o corpo do Joca e o Joca vai ter um amuletinho né é muito curioso porque assim por exemplo a dona Mariquinha Machado que tá aí que é uma benzedeira ela simboliza a superstição popular né mas vai ter no livro do doutor Amadeu e o doutor Amadeu representa o que? a ciência a sabedoria científica né são coisas bem bem distintas que a gente tem tá bom e o inventário de desgraças né então por exemplo tem a pobreza da Siná Maria Carolina o Joca que vai ficar demente tá a Curião que vai ficar infeliz até a última página do livro quando ela abre a janela um dia fica feliz de novo tá o Santana que morre por um equívoco né o Luiz Rosa que é atacado pelo Joca com um pedaço de pau em chamas né a Cecília que acaba sendo assassinada pelo Antônio Olímpio é um feminicídio aí né o Bebiano que morre num acidente da usina né o Bugri né que vai ser vai morrer picado de cobre ele sabia se defender disso né o Mané Pan Doce que vai ser explorado numa abertura de uma estrada pro sertão né o Cãozinho Biguá né que vai acompanhar o o dono dele e acaba há uma tempestade ele se perde e o Biguá consegue todo machucado mutilado cego e tal ele consegue voltar pra casa pra morrer em casa e é uma coisa interessante o Cãozinho Biguá ele o livro diz né que o Biguá parece ter alma né parecia ter alma o Cãozinho Biguá né agora além disso o livro traz uma série de denúncias né vamos lembrar que a gente tem duas perspectivas principais na narrativa uma primeira perspectiva é a dos proprietários de terra né o caso por exemplo da Sinhar Carolina que é uma proprietária de terra né e uma segunda perspectiva é a dos trabalhadores do campo né que é o caso do Joca né seria a representação do Joca então por isso que o livro acaba se dividindo em a história da Sinhar Carolina e a história do Joca em tempos muito diferentes né a Sinhar Carolina tá no finalzinho do século XIX começo do século XX e o Joca já tá mais pra metade do século XX tá bom bom algumas denúncias né relacionamentos amorosos entre pessoas de classes sociais e econômicas diferentes não são permitidos né eu já falei isso é o caso da Gertrudes a filha da Sinhar Carolina né que se envolve com o filho do Capataz isso não pode né os preconceitos em relação aos indígenas representado na figura do Inácio tem até o momento a Sinharzinha Gertrudes o Inácio era muito amiguinho da Sinharzinha Gertrudes ele tinha muito carinho pela menina e o pessoal chega a falar né pra Sinhar Carolina só não deixa o Bugri ficar com ela é um perigo ela fala não tem perigo nem ela não liga pra isso então porque o Inácio Rubi tem um afeto pela Sinharzinha Gertrudes que é um afeto puro né porque já falei o comportamento adulto e o masculino né do senhor em especial né e o feminicídio que a gente vai ter do Antônio Olímpio em relação a Cecília então assim a Ruth Guimarães ela vai dando voz às questões sociais isso é muito rico isso é muito significativo né algumas outras denúncias que a gente tem então por exemplo a exploração da mão de obra em regime escravista né mas não só em regime escravista porque você vai ter na segunda na segunda parte do livro você vai ter a companhia da abertura de estradas lá pro sertão né e o que eu falei é um trabalho escravizado em período de pós-abolição né e as pessoas vão trabalhar lá a partir de uma série de mentiras muito sedutoras né então olha vai trabalhar na abertura da estrada porque é uma oportunidade de trabalho livre de despesas você vai ter prosperidade e eles falam isso pras pessoas pobres as pessoas acreditam né e aí elas vão trabalhar lá só que quando elas percebem que trabalham em regime de escravização que tem doenças né e que eles estão com dívidas maiores do que eles tinham antes de trabalhar lá porque assim eles eram pagos com vales e esses vales só poderiam ser descontados na venda da empresa e tudo da empresa e aí quando os caras querem ir embora o que a empresa faz ó se assinou o contrato a gente vai descontar tudo eles vão descontar o transporte até o local do trabalho eles vão descontar a esteira em que eles dormem eles vão descontar a comida que eles comem a água que eles bebem né e aí os caras estão devendo mais do que eles deveriam receber não consegue sair dali né então os trabalhadores acumulavam mais dívidas do que propriamente salário né então assim até a lavagem de roupa deles era descontado né então havia uma era um não era vida aquilo e as doenças deixa eu só fazer uma menção aqui pode aparecer alguma prova você tem as doenças você tem os mosquitos você tem a maleita né que está lá perseguindo aqueles homens né e mais ainda os superiores né que trabalham ali eles ofendem e humilham né os operários digamos assim né então assim é o mesmo é o mesmo nível de tratamento psicológico né em relação aos escravizados só que agora é com uma mão de obra trabalhadora livre né livre mais ou menos é porque eles só tem tarefas pesadas eles não tem horário para descanso né eles não podem nem dormir nem comer direito né então assim o que a Ruth Limarim está colocando aqui é um grande questionamento quanto ao modelo econômico da época a exploração da mão de obra né então nesse sentido a gente tem uma forte denúncia né e eu coloquei ali negligência patronal contra segurança dos trabalhadores essa é uma outra denúncia que ela vai fazer o que acontece aí a gente tem vamos fazer uma observação a gente tem primeiro a fazenda da senhora Carolina tá depois a gente vai ter essa fazenda vai ser vendida com uma companhia e tudo ali vai virar uma usina tá repare na fazenda eu tinha um capataz que tomava conta de tudo na usina eu vou ter um administrador que vai ser o chefe na fazenda eu tinha uns escravizados na usina eu vou ter os trabalhadores mas os dois são continuam submissos mesmo depois de mais ou menos ali 30 anos então é um projeto agrário escravocrata de um lado e de outro lado é o padrão industrial em que o trabalho livre é explorado tá certo então assim olha houve modernização por exemplo nos processos de produção houve né tem máquinas técnicas mas a exploração do homem pelo homem continua basicamente a mesma né e os patrões ali no caso os representantes dos chefes né a gente pode dizer dessa dessa maneira eles são realmente muito coés com os trabalhadores né isso é muito coés e por exemplo tem um momento na usina as caldeiras né elas não estão aguentando mais tanto trabalho e o chefe é avisado ó a caldeira não vai suportar muito aí o engenheiro fala assim até o final do ano não aguenta não aguentou explodiu tudo matou o bebê e aí claro que o cara fugiu né falou que até o final do ano não fugiu porque ele ia ser massacrado pela população é que a população faz justiça pelas próprias mãos isso eles fazem mesmo no livro né então assim a segurança dos trabalhadores não tem segurança dos trabalhadores né então é ainda o mesmo sistema digamos explorador você tem a burguesia latifundiária né e mas o sistema agrícola explorador é basicamente o mesmo né mudou assim assinou capataz cama estragizado mudou né pra chefe administrador trabalhador empresário mas continua no fundo no fundo o mesmo sistema tá bom que a Routigmae está denunciando tá bom outra coisa outra denúncia que ela faz a rivalidade por questão de terra né é o por exemplo o coronel carneiro que vai brigar lá com o administrador ali não é nem questão de terra na verdade ali é birra dos dois né questão do gado que comeu a cana ainda nem bem questão de terra mas há rivalidades por questão de terra a gente sabe que é uma realidade que pelo meio do Brasil é é muito forte né as desigualdades né que ela denuncia os costumes morais transgredidos a Curiango a Mariana e a Cecília são três mulheres que transgridem né os costumes morais certo a Curiango é livre a Mariana é uma mulher entre as pessoas de vida fácil e a Cecília trai o marido reparem que aí de novo a ideia do machismo né porque assim o homem provê a família a mulher cuida do lar né então o marido da senha por exemplo o senhor podia tudo mas ela não ela não pode não é o moço do limoeiro não tem nome né é uma metonímia na verdade de um homem inesculpuloso o moço do limoeiro né quer dizer ele também ele conta uma história né de que o pai dele o colocou pra fora de casa injustamente coisa do tipo a gente nem sabe porque o cara saiu de casa mesmo né mas o rapaz em princípio não é criticado porque ele vai roubar assim a Carolina ele não vai ser criticado por isso não é ele que é o errado porque rouba assim a Carolina a Carolina que se deixou enganar pelo moço então a culpa é da mulher tá então é sempre a força e o domínio tem que ser masculino tem que ser masculino pra essa população tá beleza e o narrador aqui né bom eu não consegui eu li o livro quatro vezes sinceramente e li o livro quatro quatro vezes este ano na verdade não comecei a ler o ano passado primeira vez que eu li foi o ano passado e li mais três vezes este ano não consegui achar no livro em nenhum momento um ingrediente que determinasse ser um narrador masculino ou uma narradora feminina né então vou deixar narrador ou narradora tá bom aí é uma pessoa da comunidade com certeza um morador da região é uma pessoa do povo tá que vai sabe tudo de todo mundo então tem uma certa onisciência inclusive ele sabe até o que algumas pessoas algumas personagens pensam né ele tem familiaridade com os personagens ele tem familiaridade com os fatos ele tem familiaridade com os ambientes aliás ele apresenta os lugares pro moço né e assim ele é um narrador ou uma narradora testemunha dos fatos né alguns fatos ele não testemunhou mas contaram pra ele então às vezes ele é só um narrador que transmite o que lhe contaram e às vezes não ele é um narrador que testemunhou mesmo algumas situações né é um narrador em primeira pessoa tá mas com capacidade onisciente né uma onisciência seletiva como eu acabei de falar então por exemplo quando o o capataz o seu Joaquim Dias vai pedir demissão pra senhar a Carolina ele fica pensando né vou pedir demissão pra ela mas ela vai falar assim não seu Joaquim continua aqui isso eu fiz muito pela fazenda bom afinal das contas não aconteceu nada disso ele pensou que ela iria reagir de uma maneira ela reage de uma maneira totalmente oposta à do pensamento do seu Joaquim Dias né há uma onisciência seletiva também por exemplo em relação ao Joca em relação a Curiango né agora algumas coisas ele realmente testemunhou então por exemplo ele disse que ele não viu algumas coisas mas ele presenciou por exemplo a chegada do filho do dono da fazenda de Moeiro né outras histórias ele não viu ele ouviu então por exemplo a história da 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 abaldeação né ele ouve de outras pessoas né então a fonte de alguns fatos são pessoas da região e não propriamente o narrador que é um narrador curioso porque volta e meia ele interrompe a história pra ficar sabe conjecturando acrescentando o ponto de vista dele né e nesse sentido a gente tem que pensar que é um narrador que filtra todos os acontecimentos né o olhar é sempre desse narrador ou dessa narradora né que filtra os acontecimentos basicamente né e nessa nesse filtrar dos acontecimentos é que ele acaba mesclando né muita coisa do imaginário né com o que aconteceu de verdade e é nessa mescla de contar imaginário com acontecimentos reais é que ele também mesca a primeira pessoa com a terceira pessoa né é você vai falar pô Lu mas ele não é um narrador masculino mesmo não sei pode ser porque tem uma passagem que ele fala assim a mulher pelo coração a gente leva pra onde quiser mas isso não significa que ele é um narrador homem eu posso nem falar isso concorda né embora eu posso estar conversando com alguém que me conta a história da senhora Carolina né eu posso falar isso é mulher apaixonada se perde eu sou mulher entendeu mas também pode ser um narrador homem então a gente não vai não vai saber a gente saber que é uma pessoa da região que tem esse discurso coloquial caipira que não tem um conhecimento acadêmico não tem um conhecimento erudito ele não tem isso ele é embasado em sabedoria realmente popular vai dando conselhos vai dando ensinamentos morais tem moral na história evidentemente que tem vai convidando o leitor a refletir sobre o que ele está contando sobre o sentido da vida e muito é uma espécie de alter ego da própria autora Ruth Guimarães eu vejo dessa maneira uma vez conversando com o Joaquim eu falei que eu lia o livro Agua Funda e ouvi a voz da mãe dele contando a história então não deixa de ser o alter ego da Ruth Guimarães com certeza e emprega muitos ditados populares vamos pegar alguns aqui notícia ruim tem asa o inferno é aqui mesmo quem faz a Deus paga o diabo quem rouba é roubado quem fica devendo só fica a lote do outro ninguém faça que não pague você aprende alguma coisa com os ditados é ditados antigos casamento que começa com foguete e acaba com porrete o pai era assim o avô também e o que é de raça corre caça ajuda não mata nem galinha mas tinham lá seu motivo de falar que não há fumaça sem fogo a sabedoria popular aqui os da cidade não sabem mas o povo aqui todo acredita diz que não há para mordida de cobra como arrancar e comer na hora o coração dela não digo que é certo nem que não é abusar não presta é ver que o bugre fez a simpatia e para ele não adiantou não deu tempo ainda é a sabedoria popular seus domínios é que não está muito bom já fez xarope de limão para ele se amaria já de guacagão também de também ou então Messer não deixou eu acabar se a Maria se desculpava sem jeito é que eu já fiz tudo que me ensinaram já deu chá de flor de laranja com baixa de açúcar já dei mas Messer sabe como o velho é madrugadinha já anda já anda andando por aí diz que sufoca de ficar em casa de ficar de dia em casa né então aí é o receituário popular tá e aqui é o filme né baseado no livro Água Funda é como eu falei eu tô gravando esse vídeo hoje né que são 14 de setembro aí são 15 de setembro 15 de setembro de 2024 então o filme ainda não tá em circulação a circulação tá restrita ainda a alguns eventos mas eu vou te mostrar porque quando ele for quando ele estiver peraí quando ele estiver aí em circulação maior vale muito a pena ver dá uma olhadinha a gente passa nessa vida como camão em água sunda passa você que é mãe o que devia fazer era pensar mais na felicidade dela casamento por amor nunca dá certo Gertrudes filha botou reparo naquela moça ela se mexe de um jeito diferente vocês compraram lá em Maria da Fé eu lembro só filmar uma vez não esquece não que as desgraças elas existem é a mãe de ouro que desça o atraso por aqui e que nada mais vá por diante eu tenho medo de ficar louco eu ainda fico louco eu ainda mato você se aconteceu era bom que acontecesse chuca né belíssimo bom vamos lá continuando a ideia do falatório do povo aqui ó e repara que o falatório do povo tem aquela musicalidade do falatório do caipira sabe do homem do interior aquele jeitinho meio mineiro de falar que é muito bonitinho né que soa com uma certa docilidade mulher pra ele mulher pra ele qualquer uma servia andava atrás de quanta saia aparecia por aí e até disseram que a mucama que veio com a senha tinha tido um filho dele deus que não me castigue se na verdade que eu não vi soube por boca do povo que fala muito né vamos lá senha mandava amarrar escravo fujão até morrer de fome falatório só o povo fala demais quando aconteceu o que aconteceu o povo que está só dando com a língua nos dentes começou num diz que diz que que a voana dos anjos é que tinha arrumado coisa feita com um um drungueiro do alec mais falatório olhos d'água inteira falou deles uma pessoa só não é má duas também não mas um ajuntamento é muita gente é muito maldosa o povo daqui que era muita gente comentou não deviam ter saído da cadeia é lá que é lugar deles são uma cambada ruim mais falatório andou correndo um zum zum guio olímpio amanheceu morto na cadeia esse povo é linguarudo que não tem jeito já disseram que ele se enforcou com a serona também disseram que morreu de uma sova de borracha que deram nele não foi nada disso nem morreu ficou doente foi doente da friagem da cadeia lá é cimento ou de tristeza ou de remorso ou de pensar nos filhos sabe-se lá essas coisas liquidam não tem esse tracinho não essas coisas liquidam o homem pra mim foi a praga lembra da praga? bom e as figuras de linguagem aliás tem mais falatório o povo diz também que por exemplo a mucama teve um filho com o senhor mas também diz que por exemplo o Inácio Dugri foi quem ajudou Gertrudes a fugir com o namorado e tem um monte de histórias figuras de linguagem ou no matopé mal chegava pegava a cuia cheia de milho e chamava não vou fazer isso ou no matopé aqui não sei se chama galinha vamos lá ela sempre chamou o marido de seu jovinho estou que não posso mais falta de ar se dá possível aquela tocinha dele com barulho de serrote então esse aqui que tá cadê meu Deus aqui ó esse aqui aqui é o no matopé tá bom mas o no matopé agora não se ouve mais o pim pão do monjô batendo de noite e de dia põe o pulso da água pim pão aí é o barulho do monjô né é a água pum é o monjô de novo tá então o pim pão e o pum né e assim vai deixa eu destacar dois aqui que eu coloquei tem um que é assim a burrada ia batendo no com peraí a burrada ia batendo o compasso com os cascos no chão pedrento toque a burrada ia batendo com o compasso ó a literação de novo pum 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 né e o toque é o no matopé né aí tem a dos sapos né na lagoa os sapos repetiam aí oi ao aí oi ao esse aí oi ao isso é o no matopé o som dos sapinhos né e mais uma dito messias apinhou os beiços chamando a burrada que o que o que o né também é o no matopé tá bom tem planasmo também tem planasmo que é assim quando chove chuva a água fica suja quando chove chuva né metáfora verdade seja dita muito se devia à antiga dona a fazenda estava embelezada e viçosa com o planto e depois a chuva sinhá foi a chuva mas por mais que a chuva faça quem é que gosta dela basta que seja fria para não ser estimada então vamos lá ó cuidado aqui eu tenho comparação e tenho metáfora aqui ó sinhá foi a chuva isso aqui é metáfora tá bem agora a fazenda estava embelezada como planta depois da chuva aí é comparação que tem o como tá se tiver o como é comparação tá bem beleza tá bem mais metáfora aqui né choquinha e sinhá não é sinhá era outra choquinha foi sinhá já viu como lagarta vira borboleta elas são a mesma coisa e ao mesmo tempo não são cada uma é uma sinhá andou o caminho de diante pra trás foi a borboleta que virou lagarta aliás ela invertou o processo né normalmente a lagarta vira borboleta a sinhá foi borboleta bela e agora é a lagarta então aqui ó e se foi foi a borboleta que virou lagarta é metáfora tudo bem belezinha é por isso que eu digo ela não veio mais a olhos d'água nem em corpo nem em espírito nem em pensamento o corpo não é dela é de uma pobre velha pedideira de esmó ela era bonitona inteligente e orgulhosa quebrava mas não vergava a choca já é vergada e não endireita mais então isso aqui ó pode o povo dizer que as duas são uma só uma pessoa só são mesmo mas esta choquinha não é aquela sinhá tá é a sinhá vai virar a choquinha né e na verdade porque que a sinhá depois que ela é abandonada pelo marido lá o filho do dono da fazenda de moeiro porque ela não volta ela não volta pra fazenda dela porque primeiro ela contrariou os irmãos pra casar com esse cara né ela casou errado tá e assim ela tá pagando né de uma certa maneira porque ela não permitiu o marido da Joana é dos anjos ir pra fazenda dela ela não permitiu o casamento das virtudes com o filho do capataz ela tem vergonha dos erros bom isso aqui é bem legal né em perguritas maiúsculas indicando voz alta sabe quando você escreve no nas redes sociais ou no seu whatsapp aí né no seu telegram né você quer conversar com a pessoa que você tá gritando seus olhos são maiúsculas né tá aqui ó eles estão batendo prestou atenção com os olhos acesos fincados na porta é a chuva vá ver é a chuva vá ver vá ver eu vou acho que você é moderninho né olha aqui agora letra maiúscula eita indicando reforço né eu não destaquei aqui mas ele tem cura Deus é quem sabe minha filha vamos coragem não fique assim enquanto a vida é esperança vá pra casa cuide dele cuide é isso aqui ó cuide bem eu não destaquei cuide bem dele tá indicar o reforço tá bom antes de falar dos espaços pra arrematar uma outra característica que a gente tem muito no livro eu vou acrescentar aqui tá só pra aproveitar o espaço é o zoomorfismo tá ou zoomorfização tá bom então por exemplo a curiângula tem olhos de cobra uma lebre espantada o coração do joca é um putro desculpa o coração do joca é um potro chucro dando pinote a curiângula é uma jaguatirica raivosa isso é zoomorfismo tá legal bom é uma outra coisa que eu vou destacar é que às vezes a fala do narrador ela demonstra fisicamente algumas situações então é assim é o momento que ele fala assim pegar aqui passagem tacar seu seu Pedro Gomes não é assim facada que seu Pedro Gomes recebeu bem aqui aqui assim lá nele tá vendo ó bem aqui assim lá nele então esse aqui assim indica o lá nele né então ele usa palavras pra indicar que ele tá mostrando fisicamente então quer ver ó bebeano queimado desse tamanho assim feito criancinha de 10 anos esse tamanho é assim tá vendo assim ele tá mostrando como é o tamanho tá na festa de São João também né acenderam um fogueirão cada tora assim né então ele o gesto vai indicando o tamanho das coisas tudo bem belezinha bom usa espaço eu juro que eu tô quase acabando essa essa primeira essa primeira essa primeira análise do do Água Funda sem contar a história tá depois eu conto sabe então espaço a fazenda dos olhos d'água e as redondezas a região do Vale do Paraíba fronteira São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro né vou lembrar que a referência a outros lugares a referência a Itajubá Cruzeiro Soledade Queluz tá bom é um espaço ali demarcado pela Serra da Mantiqueira pelo Rio né Paraíba do Sul então a primeira parte o espaço vai ser a fazenda Olhos d'água de propriedade da senha Carolina né e assim é interessante a gente notar uma coisa existe um livro chamado Curtiço do Olhos de Azevedo que a gente fala que o ambiente o espaço ele age aqui também o espaço age existem alguns acontecimentos na obra em que o espaço age então a gente pode pensar que por exemplo a própria fazenda Olhos d'água ou Olhos d'água de uma maneira em geral é mais uma personagem tá porque o espaço age o espaço altera comportamentos tá bom o tempo né não tenho esse tempo demarcado com precisão vou lembrar que a história é muito narrada a partir do flashback então eu tenho avanços e recursos né no tempo por causa da questão da memória vou pegar isso aqui de novo ô caramba vamos lá vou colocar a dona Routina Marais aqui vou colocar isso pra cá vou colocar isso pra cá pronto prontinho tá então assim não tem essa demarcação com precisão mas a primeira parte do livro século XIX como eu já falei cerca de 15 anos antes da abolição o período de escravocrata né de escravização então você tem a senzala você tem o engenho você tem a casa grande lá da fazenda olhos dados tá são os primeiros proprietários da fazenda né o pai da dona da senha Carolina né o seu jovem e a senha Maria tá depois acaba a fazenda ficando pra senha Carolina tá e o segundo tempo é entre 1930 e 1940 quando se instala nas usinas e a figura central é a personagem do Joca vamos lá Eta Inácio Inácio Burri andava de pé no chão no meio do carrascal e nada era para ele arranha gato arranhava a roupa e não arranhava a pele do bruto espinho no chão ele pisava com um dedão chato bem na ponta amassava o espinho e nem via caboclo de pouca fala e de pouco riso vamos lembrar que o seu Inácio ele faz parte dos dois tempos ele era o protetor da sinhazinha Gertrudes ok e aí ele depois ele vai aparecer no narrativa por exemplo ele vai levar o recrutador então ele afasta o recrutador do local só que esse recrutador ele já está na fase do Joka então o Inácio ele está desde o tempo lá então ele já é um homem de idade aqui na fase na segunda fase da obra a polifonia o que é a polifonia é uma teoria do russo chamado Mikhail Bakhtin e a polifonia na verdade são as vozes que aqui no livro são as vozes da população que vão acrescentando detalhes à narrativa além da voz do hogar narrador então eu tenho a voz assim a Carolina do Bugri do Joka e lembrar que os dois núcleos ali dessa polifonia estão sempre em torno da senha Carolina e do Joka e da Curiango com quem ele acaba casando primeira parte já falei regime escravocrata senha nossa senha Vitória baixou um graciliano Ramos aqui pessoal é senha Carolina Carolina vamos lá desculpa dona Ruti Guimarães machão vida seca então vamos lá regime escravocrata assim Carolina o moço de Moeiro os proprietários de terra final do século XIX primeira parte e a segunda parte exploração da mão de obra situação a situação análoga da escravidão que eu já falei uma mudança do modelo econômico e político choque com a modernidade alteração no processo de produção do açúcar que agora você vai ter no lugar do engenho a usina a diversificação de produtos porque quando a fazenda da senha Carolina é comprada para a companhia eles vão criar uma série de novidades lá tá bom e a construção de estradas ali e a passagem para o sertão perfeito bem eu vou parar por aqui né por hoje e eu vou deixar para amanhã que eu devo eu vou gravar amanhã eu coloco lá para vocês tá aí aquela parte que vocês mais querem a historinha só que assim a historinha não cai tanto na prova porque cai aquela representa tá bom então aí amanhã a gente fala das personagens e a gente fala do enredo e faz algumas análises em relação ao enredo perfeito então deixa eu interromper meu compartilhamento aqui e dar uma ótima noite para vocês amanhã a gente se encontra beijo tchau tchau